Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E hoje é aqui pra gente comentar sobre um assunto que me chamou muito a atenção aí no Facebook A Behavior postou um teste de satisfação, né, que ela costuma fazer esse teste de satisfação eventualmente E me chamou um ponto muito, muito, muito específico durante esse teste Ela fala sobre tudo, pra quem nunca respondeu esse teste dela, ela fala sobre tudo Ela pergunta, na verdade, sobre tudo sobre o jogo Sobre a última DLC, no caso do Hell Racer, o que a gente achou Sobre o poder do assassino, sobre os perks Ela pergunta sobre skins, ela pergunta sobre várias, várias, várias coisas Só que uma dessas me chamou muito, 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 muito a atenção, que foi duas coisas Primeiro que ela tá pensando, né, ela já tá fazendo uma pergunta nesse teste aos jogadores Sobre um possível sistema de guilds no Dead by Daylight Pra quem não sabe o que é sistema de guilds, é tipo um sistema de facção, um grupo assim Mas não um grupo SWF, um grupo onde você escolhe o nome desse grupo E todo mundo que entra pra dentro desse grupo Automaticamente ganha um nickzinho com o nome desse grupo em cima do seu próprio nick, sabe? Por exemplo, ah, Gigão, em cima do nick do Gigão tem ali Envy Ah, isso significa que o Gigão faz parte do grupo da Envy, sabe? Tipo isso, entendeu? Então ela tá pensando em implementar guilds no Dead by Daylight E o que que os jogadores achariam sobre isso? Porém, não é esse o foco específico do vídeo que eu quero falar E sim neste printzinho que está aparecendo na tela aí pra vocês agora A pergunta 38 e 39 é muito, muito, e na verdade é 40 também, né? Eu esqueci ali, tem a 38 e 39 e a 40 Essas três perguntas são muito específicas sobre um possível modo competitivo e um modo não competitivo Ou seja, um modo casual e um modo competitivo dentro do Dead by Daylight Quando o SBMM foi totalmente implementado pela Behavior Muita gente falou Meu Deus, então por que que não colocam um modo também casual Pra quem não quer jogar SBMM Porque demora demais pra achar a partida com SBMM Que não sei o que Porque só vai pegar os caras atrás dando pra caramba Porque é chato jogar em MMR alto DBD Porque a DBD é um jogo casual e tudo mais, tudo mais Certo? E eu acho que ela com certeza deve ter visto isso Através de streamers falando Através de criadores de conteúdo Através de fóruns Facebook e tudo mais E ela fez três perguntinhas muito, muito, muito relevantes sobre isso A 38 diz assim Como você prefere se apresentar em um jogo ao vivo no Dead by Daylight Essa tradução tá meio porca, eu sei, tá? Ao vivo significa um jogo não personalizado, certo? Ou seja, como você gostaria de jogar o Dead by Daylight Que não fosse ali um jogo personalizado com seus amigos? Aí tem cinco... não, tem quatro perguntinhas ali, né? Eu quero jogar um jogo muito competitivo Eu quero jogar um jogo ligeiramente competitivo Eu quero jogar um jogo casual e eu quero jogar um jogo Uma atitude mais casual, muito casual No caso, eu botei muito casual Eu não gosto muito do DBD de uma forma competitiva Não vejo o DBD como um jogo extremamente competitivo Tá? Então eu botei ali na última opção A 39 é muito mais específica Se Dead by Daylight adotasse um sistema onde jogadores pudessem escolher entre um modo de qualificação e um modo rápido não classificado Ou seja, um modo competitivo e um modo não classificado Ou seja, um modo não competitivo Qual a porcentagem do seu tempo que você gastaria em cada um? Aí tem três opções ali na barrinha Eu gastaria 100% do meu tempo jogando o modo casual Eu gastaria mais ou menos entre o casual e o competitivo Ou eu só jogaria o modo competitivo Eu botei que eu só jogaria o modo casual Certo? Porque com certeza, não tendo uma classificação assim, por dizer, o SBMM Seria muito mais rápido pra achar partidas Seria menos tryhardão, tá ligado? Então eu acho que o modo casual seria mais interessante Eu acredito que muita gente jogaria no modo casual Com certeza absoluta Conheço vários streamers, que eram dois conteúdos aí Que jogam muito, muito bem E eles já falaram que com certeza se tivessem dois modos de jogo Muitos deles jogariam o modo casual E a 40 ali, a perguntinha 40, diz assim Se ambos os modos estivessem disponíveis Ou seja, elas já pensam como se eles já estivessem no próprio jogo Você consideraria esperar na fila para começar um jogo? Eu esperaria em qual fila? Ali tem, né? Eu esperaria, com certeza eu esperaria no modo competitivo Ah, eu esperaria mais ou menos mais pro lado competitivo Ah, eu não gostaria de esperar em nenhuma das duas Ah, eu esperaria um pouquinho mais no modo não competitivo E eu esperaria, né? Eu gastaria mais o meu tempo no modo não competitivo de certeza Né? Então, cara, eu achei muito interessante a Behavior falar sobre isso Porque, na minha opinião Se ela quer transformar o DVD num jogo um pouco mais competitivo Se ela quer trazer à tona jogadores que dão a vida pelo jogo Para vencer uma partida Então, que ela olhe pro lado do pessoal que joga mais casuavelmente, né? Então, sim Pra mim, é uma boa ela trazer esse modo não competitivo Então, quem quer tryhardar mais vai pro competitivo Mas, obviamente, pra jogar um modo competitivo Teria que ter recompensas nesse modo competitivo Não só blood pointzinho Não só upar um elo, chegar lá e ganhar 250k de blood point Não, aí ninguém vai jogar um modo competitivo, tá ligado? Não vai querer tryhardar pra ganhar 250k de blood points Então, ela tem que pensar assim Se a gente vai colocar dois modos de jogo Um casual e um competitivo A gente tem que fazer alguma coisa de recompensa no modo competitivo Que o pessoal querer jogar Senão, o pessoal vai todo pro casual, correto? E, na minha opinião, o DVD nunca vai ser um jogo competitivo Ele não tem balanceamento pra ser um jogo competitivo Pelo menos, eu não consigo ver isso no DVD, certo? Eu acho muito chato jogar em alto o MMR o DVD Parece que você tem que dar sua vida pra ganhar uma partida Principalmente como killer, com certeza absoluta Então, se ela quiser botar esse modo casual Vai ser muito mais que bem-vindo, na minha opinião E eu, com certeza, vou usar e abusar muito Desse modo mais casual Com certeza, até por achar partidas mais rápido Principalmente pra quem faz live É um porre ficar, sei lá, mano Cinco, dez minutos procurando uma partida, né? Convenhamos Então, gostaria muito de saber a opinião de vocês Sobre um modo não competitivo E um modo competitivo futuramente do DVD, né? Façam esse FAQ aí, pessoal Façam esse teste de satisfação da Behavior Pra vocês falarem exatamente o que vocês pensam Tem muita coisa pra vocês opinarem lá E é muito interessante vocês fazerem, tá? É pelo bem do jogo E, com certeza, eu já fiz o meu aqui completamente Beleza? Bom, gostaria de ler a opinião de vocês aí embaixo Não esquece de seguir na Twitch pra não perder as lives, tá? Tô postando esse videozinho de última hora Porque me chamou muita atenção Essas perguntas que a Behavior fez, tá? Então, eu queria falar com vocês aqui Compartilhar com vocês Porque eu sei que muita gente não responde essas perguntas, tá? E eu achei muito interessante Então é isso aí Não esquece de deixar o like Se possível, segue lá na Twitch novamente, tá? E se inscreve no canal se você não for inscrito Um grande abraço Valeu, falou e eu fui Tamo junto Boa